Quando recebemos uma ligação, essa ligação não é atendida e não existe nenhum cadastro desse número do cliente que está ligando, então basicamente não tem esse cadastro no Zoho e a gente está recebendo uma ligação e não vamos atender ela, então a simulação ocorre da seguinte forma, quando não é atendida, ele cria um novo ticket em aberto com o assunto já pré-definido e cadastra também um contato com o nome já pré-definido, o nome no caso ele fica o próprio número do telefone do cliente, nesse caso aqui o celular, então ele cadastrou o ticket, como você percebe, e ele entra aí com o cadastro desse telefone no contato. Quando recebemos uma ligação de um cliente ou um contato já cadastrado no nosso Zoho Desk, basicamente na simulação ocorre da seguinte forma, nós já recebemos o nome dele, que ele já está cadastrado no sistema e o telefone desse contato, ok? Então a gente já pode fazer o atendimento físico aqui do telefone, pronto, fiz o atendimento e eu já tenho a opção aí de cadastrar um resumo desse ticket que eu vou abrir, certo? Eu posso abrir um ticket. Mas o que eu vou fazer agora simulando é associar um ticket já existente na plataforma, então eu não vou criar um novo, eu vou basicamente associar essa ligação a um ticket já existente. Então basicamente eu já busquei aqui o ticket que eu estou querendo resolver com o cliente, eu aperto ali na lupa, buscar, então eu vou buscar um ticket que tenha aí a referência chamada, ele já buscou todos os tickets relacionados a esse meu termo, então eu clico no ticket que eu quero associar essa ligação e pronto. Aí ele vai aparecer um telefoninho ali do lado, só clicar no telefone para associar essa chamada a esse ticket e ele já dá um update aí com sucesso nesse chamado. Aí pronto, aí a gente já tem aí associado essa entrada de chamada e aí você percebe na própria entrada, já temos duas então, já temos duas ligações associadas a esse chamado, a última agora efetuada ali, que o cliente efetuou nesse horário. Então eu consigo ver a duração da ligação, o momento que foi chamado e assim por diante. Um exemplo de um cliente efetuando uma ligação para nós, ou seja, nós recebemos uma ligação de um cliente que não tem cadastro no Zorro Desk. Então perceba na simulação, a gente recebe essa ligação, nós temos um identificador ali de chamadas que não identifica esse nosso cliente porque não está cadastrado. Então nós atendemos a essa ligação e conseguimos nesse momento adicionar esse cliente a esse número que ele identificou. Então simplesmente essa parte é só para adicionar cliente. Mas tem aqui também a opção de você adicionar apenas um ticket. Então clica em adicionar ticket e aí ele já nos traz a opção de nome do contato. Basicamente preenche o nome do contato. Para adicionar, relacionar um contato a esse ticket, somente isso você precisa preencher, que é obrigatório. Os outros campos não são obrigatórios, percebe que o assunto ele já preenche automaticamente com uma chamada interna. E aí os outros campos aí você pode preencher a descrição do seu ticket que você está criando relacionado a essa chamada desse novo contato. E aí assim que você finalizar o cadastro das descrições desse chamado e dos campos que você tem relacionado ao Desk, é só clicar em enviar e associar essa ligação a esse novo ticket aí que você acaba de criar. Então percebe que ele já faz essa associação no momento que a gente clica no botão. Nesse momento aí eu posso chamada finalizada, clicar em finalizar. ele já está associado ao número do ticket e podemos fechar essa janela aí para entender o resultado agora dentro do ticket, já redirecionado para o nosso ticket. Veja aqui o nome do nosso cliente ficou Marcos, porque eu coloquei como exemplo, apenas preenchi o nome do contato, que é o único campo que é obrigatório. Tem a entrada aí de tempo relacionado a essa ligação que fica dentro do ticket também, que foi a 11h27 esse ticket e a chamada um minuto antes que foi realizada, que foi recebida na verdade, por esse cliente. Agora estamos recebendo uma ligação de um cliente que já é cadastro na base, já tem o cadastro no Zorro Desk então ele já identifica a chamada com o número de telefone dele, ok? Então já sabemos quem está ligando. Então agora a gente pode já monitorar o tempo que a gente está ficando nessa ligação com o cliente aí podemos aí já cadastrar um novo ticket para essa ligação, basicamente preenchendo o resumo desse chamado e no momento que você preenche esse resumo, você já pode clicar em adicionar o ticket e pronto, ele já vai adicionar esse ticket aí para você, já com essa descrição definida e já com o cliente setado relacionado a esse chamado. Percebe aí que já temos o nome do contato preenchido, porque já temos ele cadastrado na base só clicar em enviar e associar que automaticamente agora ele associa essa ligação aí dentro desse chamado, relacionado a esse cliente já cadastrado. Aí podemos fechar essa janela, já registrou ali o nosso tempo que conversamos com o cliente, clico em salvar e fechar, agora ele já deu a entrada aí nesse chamado, nesse ticket com a entrada também do horário, né? Nessa, uma entrada D que existe dentro desse ticket nessa terceira aba. Você percebe então que tem essa ligação, ticket cadastrado 11h16, um minuto depois da ligação, que foi 11h15, como você vê em tela. Temos o recurso no Zorro Desk integrado com o Jive para criar uma chamada, fazer uma ligação diretamente para o nosso cliente cadastrado aí no Zorro Desk, apenas clicando no telefone, no wiki do telefone, do lado do telefone. Então ele começa a ligar aqui para a minha base, ele nesse momento está me ligando, na minha base fixa aqui, no meu telefone fixo, eu faço o atendimento, no momento que eu faço o atendimento ele já começa a ligar para o cliente. Então no momento que o cliente atende, a gente já começa o relacionamento com ele, relacionado ao ticket que a gente está criando, a descrição sobre essa conversa, sobre esse chamado que ele está solicitando conosco. E aí 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 Obrigado.